Uma nação só alcançará o desenvolvimento se tiver pilares sólidos na educação. Não existe outro caminho, senão investimento em aperfeiçoamento e valorização constante dos professores, além da oferta de estrutura adequada e conectada aos novos tempos para bem receber o nosso aluno. Com o tema A Gestão Pública Eficiente e Transparente da Educação, o segundo Fórum TCE Educação reuniu no dia 13 de setembro, em Florianópolis, 415 participantes, entre secretários e servidores municipais e representantes das associações de municípios. O objetivo do evento foi discutir o controle da aplicação dos recursos destinados ao ensino, com foco no planejamento e execução de políticas públicas que garantam o acesso universal à educação de qualidade. Além disso, o Fórum serviu para apresentar as atividades do Tribunal de Contas de Santa Catarina no acompanhamento da gestão da educação pública no Estado. Na verdade, o Fórum TCE Educação está dentro de um conjunto de ações do Tribunal de Contas em fiscalização, transparência, incentivar o controle social, para que podemos direcionar a fiscalização da educação para o cumprimento dos planos municipais e estaduais de educação. Há desafios para a inclusão de natureza qualitativa e equitativa de toda a ordem. E os órgãos de controle têm uma grande responsabilidade, porque não há política pública que se execute fora das balizas do orçamento. Orçamento é tema de fiscalização dos tribunais de contas. É um momento muito rico, não só de troca de experiências, mas também de construção de novos horizontes para a educação no Estado e com ênfase, com foco, nesse caso, ao cumprimento das metas do plano de educação. A educação é a base de todo o povo e os temas aqui propostos são importantes para a evolução da qualidade da educação. O Fórum TCE Educação é muito importante para essa questão da melhoria da qualidade do ensino, da busca por uma gestão pública eficiente, transparente de resultado, que efetivamente resulte nessa melhoria da qualidade do ensino. Extremamente importante para orientar o jurisdicionado, de forma bastante objetiva, sobre como será tratada toda essa questão dos planos municipais de educação e do plano nacional de educação, nas contas anuais de prefeito, nos famosos PCPs que são analisados anualmente. A gente sabe que o tribunal tem o papel de fiscalizar, mas eu vejo que ele tem que ser colocado no papel de auxiliar os municípios na aplicação dos recursos públicos, principalmente na área da educação, que é uma área tão importante. A maior necessidade que a escola precisa é como é que a gente faz efetivamente com que nossos alunos constituam conhecimentos e valores. Nós quisermos que o país melhora, não há como fazer esse caminho, esse processo de melhoria sem ser pela educação.